Big Brother Famosos, Mafalda Matos revolta-se ao música de Rosinha, não é empoderador. Mafalda Matos não escondeu a sua revolta ao ouvir um tema de Rosinha no Big Brother Famosos 2. Durante a manhã deste sábado, 5 de março, dedicada como habitualmente às limpezas da casa mais vigiada do país. A atriz escutou atentamente a letra de Eu Levo no pacote e, no fim, manifestou-se contra a mesma. Quando a canção terminou, Marie mostrou-se fã da cantora, Grande Rosinha. Contudo, Mafalda Matos deu a conhecer um ponto de vista negativo. Portanto, isto é uma senhora cleva, que recebe sexo anal por causa de um homem. Onde é que isto é empoderador? Questionou. Nesse momento, a concorrente mais nova do Big Brother Famosos verou costas à atriz. Deixando o quarto onde ambas se encontravam. Ainda assim, Mafalda Matos concluiu o seu raciocínio sozinha, isto não é empoderador. Atual concorrente do Big Brother Famosos, Mafalda Matos ficou conhecida quando encarnou a personagem principal da 4ª temporada da série Infanto Juvenil da TVI Morangos com Açúcar. Na qual fez par romântico com Isaac Alfeiade. Contudo, a relação entre os dois nunca foi a melhor. Mais tarde, os dois reencontraram-se na novela Anjo Meu, também da Estação de Que Luz de Baixo. Mais recentemente, a concorrente do reality show da TVI abriu o jogo sobre a polémica durante a sua passagem pela rubrica Cala de Boca. Inserida no programa da Mega Itzes no Oze. Mafalda Matos foi questionada sobre quem retiraria do elenco de Morangos com Açúcar e... Sem rodeios, a escolha foi para Isaac Alfeiade. Se nos virmos, acho que, se calhar... Há um olá, mas, pronto, as pessoas diferentes, contou ainda a nova moradora da casa do Big Brother Famosos.